Joga mais com dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Salve, salve família! Boa noite pra Jeraí! Primeiramente, feliz 2020 a todos vocês Que Deus possa abençoar a vida de cada um Trazer muita saúde, prosperidade, caminhos abertos, certo? Que seja muito melhor que 2019 E vamos começar com o pé direito nessa porra! Fizemos aqui algo especial pra vocês, certo? Pela primeira vez o nosso ringue aqui Está com um formato personalizado Onde os MCs Atenção MCs! Hoje vocês vão entrar aqui pela lateral, mano Tem um corredor especialmente pra vocês Entrar aqui, certo família? Então mano, esse é o recado pros MCs Família, vocês perceberam que a gente tá soltando aqui Antes das batalhas acontecerem Todos os nossos lançamentos aí musicais E hoje soltamos aqui alguns Que vocês não conhecem ou já conhecem Mas eu queria dar um recado importantíssimo Amanhã tem o primeiro lançamento do ano, certo mano? Mike e Jaya Luke com a música Rock Lee Produção do Greasy no canal Aldeia Records, mano É no canal do Mike? É no canal do Mike? É no canal do Mike, porra! Tem um barulho pra essa porra também! Tá rolando também a lojinha da BDA Aqui atrás do palco, certo mano? Ali no banquinho, o meu mano olde, meu mano JP Tá fazendo a contenção, tá tendo camiseta da BDA Boné, adesivo, chaveiro Então velho, sem miséria galera Quer fazer parte da nossa família, mano? Adquira os produtos aí, fortaleça o nosso corre, certo mano? E velho, de coração mesmo Nunca vi essa segunda-feira tão lotada como tá hoje, mano Parabéns pra vocês, mano Eu quero ouvir barulho pra vocês, pô! Meu pai amado! Segunda-feira 2020, começamos como? Então velho, é... Hoje temos aqui a energia administrada pela Tsunami Energy Drink, mano Que mais uma vez chega aqui pra somar com a gente Uma salva de palmas pro Tsunami familiar Chega pesado nos energéticos Parceria da BDA pesada Mais um ano Vamos tacar uns adesivos aqui pra vocês, tá ligado? Vamos lá! Aê! Aê! Uma salva de palmas pro Tsunami aí, família! Galera! Que tá em casa assistindo nós aí O nosso canal na Twitch BR Tá ativo desde dezembro As lives da aldeia são no nosso novo canal Todo mundo que quer assistir a batalha da aldeia diretamente de casa É só chegar lá na Twitch Baixar o aplicativo se você quiser assistir pelo celular Ou ir lá no site da Twitch BR Batalha da aldeia, mano E é nosso canal que tá bombando aí, velho É um canal novo Estamos chegando aí a 30 mil seguidores Por favor, galera, você aí, mano Pode acionar a Twitch aí, mano Se inscreve no nosso canal e fortalece o corre, certo, mano? E eu vou falar pra vocês, mano Pela primeira vez A gente vai inaugurar aqui Uma premiação especial Pra batalha da noite Onde as pessoas que estão diretamente na nossa live Na Twitch Vão poder votar E os dois MCs que fizeram a melhor batalha da noite Vão ganhar uma premiação em dinheiro Certo, quebrada? Então, mano Hoje não tem premiação pro campeão, mano A gente não planejou isso Mas a gente inovou nessa parada da melhor batalha da noite Então vai rolar batalha também com premiação pra campeão Junto com batalha da noite Mas esse método é pra fortalecer Não só aquele que tá lá no topo, né, mano Mas aquele que também às vezes perde na primeira fase Mas faz uma batalha super foda, mano Entendeu, mano? Então, velho Vamos premia essa molecada também que tá precisando Então, velho, uma salva de palmas aí, carralho! Ah, meu Deus do céu, velho Eu vou morrer e não vou ver tudo nessa vida, cara De verdade Tá rolando aí um lanche, mano Chamado Big Mike Tá ligado, mano? Uma hamburgueria Como chama a hamburgueria? Fire Burger Fez um lanche chamado Big Mike Então, mano Se você quer comer um Big Mike É só na Fire Burger, velho No três, no três o grito, no três Todo mundo sabe o grito, né, família? No três, hein? Um, dois, três Vamos pro Big Mike Galera, temos convidados especiais hoje, mano Diretamente do Rio de Janeiro Nossos amigos aí Neo, Magneto, Guine e Johnny MC E o Bunny Box, família Juntamente com os monstros de São Paulo E de outras partes do Brasil também Que vão estar representando hoje, certo? Então, galera Sem mais delongas Tá faltando alguma informação? Ó, galera Vocês que estão aqui, ó Essa passagem aqui dos MCs Tá? Esse corredorzinho aqui dos MCs Eles precisam desse caminho Então não vamos entrar aqui na frente De coração mesmo Alguém da organização que possa ficar ali também, mano Ajudando a... A... A entrada e saída de MCs, mano Vai ajudar pra caralho também Então é isso, mano Quantos MCs? É dezesseis, né, mano? Fala de um a dezesseis aí Quinze Quinze Preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu Juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite